Fala pessoal, fala meus queridos, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Eu estou falando bom dia que eu estou filmando aqui perto quase das 11 horas da manhã ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito mais que bem-vindo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, estou mais precisamente aqui no litoral do Paraná, aqui no Balneário Santo Etienne. Vou apresentar para vocês essa casa extremamente aconchegante, uma casa de quatro dormitórios com duas suítes. Estou extremamente apaixonado, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também junto comigo nessa casa. Aqui está uma casa muito linda, uma casa com acabamento de primeira, toda pronta, já está praticamente, queridos, é você comprar essa casa e já vir utilizar no outro dia, já está toda mobiliada também. Aqui na frente, piscina maravilhosa. Então, se você quer uma casa aconchegante aqui no litoral do Paraná, senta aí na sua cadeira, senta no seu sofá, se prepara para você curtir esse tour aqui comigo, que essa casa aqui realmente é uma casa que eu tenho certeza que a sua família vai adorar você curtir os melhores momentos. Você que está procurando uma casa para aconchego, para a sua família, essa casa aqui é a casa ideal. Bom, a gente está aqui, como eu falei para vocês, no Balneário Santo Etienne. A casa tem aproximadamente 130 metros de área construída, contando também com uma área gourmet que a gente tem aos fundos. Esse lote aqui, o tamanho dele, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem 13 metros de frente, então, 13 metros de testada de frente para a rua, por 25 de extensão até os fundos, tá? O lote aqui, padrão aqui para o Balneário Santo Etienne aqui no litoral, é o padrão do loteamento, tá, queridos? Bom, aqui na frente já, piscina maravilhosa. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês do outro lado do lote. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui está bem... Bem apaixonante essa casa aqui, tá? Ruas pavimentadas, a gente está aqui aproximadamente 300 metros do mar, então, você pode ir caminhando aqui para a praia, você pode deixar teu carro aqui na garagem. Muito tranquilo o local aqui, uma região mesclada de moradores e também de veranistas, tá? Mas a segurança aqui é, olha, extremamente seguro. O pessoal reside aqui, conheço os vizinhos, já vendi algumas casas aqui nessa rua, tá? Então, é um local bem seguro. Bom, aqui apresentando para vocês, a gente tem a parte da piscina, deixa eu ir até o canto aqui para mostrar para vocês as vagas de garagem, tá? Porque a gente tem bastante vaga de garagem. A gente tem essa parte coberta, depois você tem uma área descoberta, e lá no final, junto com a área gourmet, tem possibilidade de você pôr mais um carro também. Então, vaga de garagem, se a gente for contar realmente, desde esse espaço aberto até o final, tranquilamente, cinco carros aí, cabe tranquilo. Se for caminhonete longo, umas três caminhonetes aí, quatro, também cabem tranquilamente. Então, antes da gente começar o tour aqui internamente, vou deixar um pouquinho das imagens aéreas para vocês conhecerem aqui, tá? E a gente já volta para iniciar o tour. E a gente já volta para iniciar o tour. Iniciando o nosso tour agora oficialmente aqui pelo interior da casa, seja muito bem-vindo. Esta, eu tenho certeza que é a sua nova residência aqui no litoral do Paraná. E quando a gente entra aqui já no ambiente social, olha que maravilhosa que está essa decoração aqui. Eu, quando entrei nessa casa, tá? Eu já conheci ela aqui internamente. Fiquei extremamente apaixonado. Uma casa super aconchegante. Para quem está procurando uma casa com qualidade de imobília, uma casa assim, já pronta, né, queridos? Essa casa aqui, ela, você pode comprar e no outro dia já vir utilizar. Você não precisa arrumar nada, tá? Então, a casa já está toda decorada. Essa é a sua sala de estar, já pronta. Já aqui, ó, rebaixado com teto aqui no gesso já, né? Pé direito alto, ventilação excelente aqui, tá? Deixa eu dar um giro aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui, queridos. Olha que linda essa casa. Aqui nós temos a cozinha, tá? Já pronta, todas em armários. Então, você não precisa fazer nada. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Vocês vão comprar a casa e no outro dia você já vem utilizar. Geladeiras, micro-ondas, fogão aqui do lado. Então, o local aqui está prontinho. Aqui, ó, na parte dos fundos, a gente tem aqui, ó, está trancado, mas é a área de serviço. Também não vou entrar ali porque tem alguns pertences do proprietário, tá? Olha aqui, queridos. Ó, isso aqui é para vocês, tá? Faça dos seus objetivos, faça dos seus sonhos um objetivo. Isso aqui vai ter que ser seu objetivo agora, tá, querido? Você vai ter que vir comprar esse imóvel comigo, porque esse imóvel está maravilhoso. Olha só, deixa eu vir aqui dar mais um giro para mostrar para vocês a amplitude da sala de estar. Sofás aqui, praticamente assim, querido, é você vir utilizar, tá? Eu, a decoração do jeito aqui, meu gosto pessoal está bom, tá? Mas aí, se você quiser dar um retoque, também vai ficar a cargo de vocês, tá? Então, essa é a visão que a gente tem do ambiente social. Então, bom, você tem aqui a cozinha já logo ao lado da porta de entrada. Você tem divisória da área social aqui, tá? Do teu ambiente de sala de estar com a cozinha, ó. Lá você tem a porta no estilo vidro temperado, tá? Então, você pode dividir o ambiente aqui, se você não quiser ter barulho. O pessoal está cozinhando aqui, você tem essa divisória. Esse aqui é o corredor de acesso para a área íntima, como eu falei para vocês no início do vídeo. Nós temos quatro dormitórios, dois deles sendo suítes. Esse é o primeiro quarto, também, todos com ambientes climatizados, tá? Esse aqui, geralmente, é o quarto da molecada. É um quarto mais compacto. Aqui, deste lado, nós temos um outro quarto também. Esse primeiro quarto, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. A gente dá até para fazer um escritório, tá? Dá para fazer um home office aqui, se você trabalha em home office, ou home, desculpa, criançada, né? Hoje, eu acredito que é essencial, né? Devido ao que aconteceu nos últimos anos, eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Você tem um home office, é o famoso escritório da praia, né? Então, você vai poder trabalhar aqui na praia. Se você precisar, também, de alguma emergência, né? Então, você vem para o litoral. Claro que você não quer vir para a praia para trabalhar, né? Mas, se você tem alguma emergência, né, querido? Você pode utilizar aqui também. Nós temos um banheiro social na divisória aqui. Olha só, queridos. Banheiro social também para a área íntima. E aqui começa a parte das suítes, tá? Então, a gente tem uma primeira suíte, todas com ambiente climatizado também. Vou mostrar para vocês o acabamento. Olha só, queridos. E aqui, olha esta suíte. Que maravilhosa. Olha isso aqui, queridos. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu dar uma volta aqui. Olha isso aqui. Olha esse quarto, que lindo. Esse quarto aqui, para mim, está perfeito, tá? A gente tem aqui o banheiro da suíte. Também o banheiro da suíte. E aqui, nós temos aqui, ó. Aquela famosa porta esconderijo, tá? Eu sempre falo aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem um closet aqui, ó. Então, acendimento automático também das luzes aqui. Opa! Vamos acender. Ai, acendeu. Então, tem acendimento automático. Então, você tem um closet aqui também, ó. Então, como vocês podem verificar, uma suíte bem generosa. Um espaço aqui, realmente, bem imponente. Eu gostei muito, também, dessa decoração dessa suíte aqui. Deixa eu ver aqui, então. A parte dos fundos para mostrar para vocês. Olha só isso aqui, queridos. Linda a suíte, né? Extremamente imponente. Agora, eu quero que você diga aí, deixa aí nos comentários o que você está achando dessa casa. Você está apaixonado por ela, querido? Então, continue aí no vídeo que eu vou trazer para vocês agora a melhor parte da casa, né? É a área onde a gente vai fazer o churrasco. Acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês agora esse tour. Desse tour, né? Vou mostrar para vocês aqui na parte inferior da casa, tá? Nos fundos. Olha só. Geralmente, eu sempre digo que a maioria das vezes a gente vai ficar aqui. Por quê? Porque aqui é o lugar onde... O lugar de festa, né? Claro que na piscina também, na praia principalmente. Mas eu sempre digo para vocês aqui no vídeo. Casa perfeita. Qual é a casa perfeita aqui no litoral do Paraná? Que tenha uma boa churrasqueira, que tenha uma boa piscina, que seja perto do mar. Então, a gente tem essa combinação perfeita aqui. Essa aqui, ó, é toda a sua área gourmet. Olha o espaço que a gente tem aqui. Dá para acomodar a família inteira, né? Dá até para acomodar aqui os parentes, amigos. Se você quer fazer uma festa grande aqui no final de ano, tá? Você tem todo esse espaço aqui. Aqui, tá? Deixa eu ver se está aberta essa porta aqui, Cris, ó. A gente tem mais um espaço com um banheiro, tá? Aqui dá para você fazer uma outra área de serviço, tá? Nós temos duas possibilidades. Aquela primeira que eu mostrei para vocês ao lado da cozinha. Aqui nós temos um banheiro para o pessoal que vem aqui para a área gourmet. Não precisa ir até os fundos, né? Para ter lá direto na casa. Não precisa entrar pela área. Então, o pessoal já pode vir aqui, ó. Está utilizando a área gourmet? Fica tranquilo, querido. Você já utiliza a tua área gourmet? Você tem um banheiro ali para a família, para os amigos. Você está fazendo o seu churrasco aqui. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso, tá? Uma casa realmente muito imponente. Uma decoração lindíssima. Proprietário aqui. Já vamos deixar um parabéns para ele aqui. Porque ficou realmente bem imponente. Então, se você gostou desse imóvel, tá, queridos? Vou deixar aqui na descrição o meu contato. As minhas redes sociais. E aqui nesse imóvel, tá? Você vai falar exclusivamente comigo, tá? Eu vou ser o responsável por te atender para trazer aqui. Para você fazer o melhor negócio. Eu estou te esperando, tá? Outra notícia bem interessante também. Para você que tem casa ou sobrado em Curitiba, tá? O proprietário desse imóvel aqui aceita também como parte de pagamento. Então, se você tem um imóvel de menor valor. Ou um imóvel igual, tá? Então, do mesmo valor. Ou se você tem um imóvel até com possibilidade de maior valor, tá? O proprietário desse imóvel aqui, ele está disposto a fazer a permuta, tá? Então, a troca, se precisar, ele volta também, dependendo da região aí. Então, nós vamos combinar o seguinte, tá? Enquanto eu vou mostrando aqui novamente para vocês aqui, um pouquinho do interior, tá? Eu vou continuar aqui só para mostrar um pouquinho mais das imagens para vocês e verificando os detalhes. No meu número do WhatsApp, na descrição, tá? Se você tem interesse em permuta, você tem um imóvel em Curitiba e tem interesse na troca, você vai mandar direto para mim as informações desse imóvel. Então, você vai mandar as fotos desse imóvel, tá? Do seu imóvel aí de Curitiba, a localização dele e o preço, tá? Que aí eu já vou organizar aqui e mandar para o proprietário desse imóvel para ver se ele se interessa também. E a gente vai combinar de fazer a permuta, tá, queridos? Mas também vou deixar na descrição e no primeiro comentário o valor do imóvel, tá? Então, vocês têm a possibilidade aqui de comprar no dinheiro financiado ou possibilidade de permuta também. Tá bom, queridos? Olha, casa de tirar o fôlego, casa extremamente imponente. Tá procurando um lugar para você acomodar sua família com segurança e tranquilidade no litoral. Você quer vir para a praia, você quer ter qualidade de vida. Então, essa casa aqui, ela vai te proporcionar qualidade de vida. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e o corretor tá bom. Tchau!